Olá mulheres, olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar para tratamento para as nossas mãos. Como recuperar a pele das nossas mãos, deixar a pele com a textura mais uniformizada, uma pele mais hidratada, com menos manchas, menos marcas, com menos sinais da idade. Eu vou mostrar para vocês um creme uniformizador de tom e textura. Creme para as mãos com proteção solar de fator 15. É o Rineal SA com ácido salicílico. Esse cremezinho aqui, olha, que vai ajudar a cuidar das suas mãos. Muito antigo aqui na Avon, mas quero lembrar para vocês que ele contém ativos muito importantes. E se você que está aí do outro lado quer ter mãos bonitas, sem manchas, quer prevenir, porque pessoal, muitas vezes é mais importante prevenir do que tratar. Se você previne, você está evitando que aquilo aconteça. E depois o tratamento é sempre mais difícil. Então, se você que está aí do outro lado gosta desse tipo de conteúdo, se você quer saber como melhorar as suas mãos para ela ficar com aparência mais jovem, mais saudável, eu vou te convidar para ficar aqui comigo, deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Eu me chamo Eliette Milen e eu estou aqui semanalmente passando essas dicas de beleza e de saúde para vocês. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre esse produto. Ele é um produto da linha Renil, que é uma linha muito boa da Avon. Ele contém o ácido salicílico. E o que seria esse ácido salicílico, pessoal? Nós vamos iniciar falando sobre um dos ativos desse produto, que é o ácido salicílico, mas ele também contém na sua fórmula ácido glicólico, peptídeos e outros. Quero mostrar para vocês a lista aqui de ingredientes, mas quero fazer uma crítica, né? Não dá para a gente ler. A gente tem que ir para o site da Avon para ler o que que contém nesse produto ou tirar uma foto e ampliar no celular. Porque aqui só aquelas pessoas que possuem, assim, uma vista muito, muito boa. Dá para ler, mas com dificuldade. Então, eu quero falar para vocês que esses três ingredientes são muito passados por dermatologistas. Por quê? Por que o ácido salicílico é um anti-inflamatório? Ele ajuda aquelas pessoas que possuem acnes e espinhas. Ele renova, faz a renovação celular, remove células mortas e esse ácido vai retirar as manchas deixadas pela acne e aquelas manchas causadas pelo tempo na nossa pele, afinando a nossa pele, fazendo uma esfoliação química. Se você aí que está do outro lado já usa o ácido salicílico, você pode observar ele contém no protetor solar, no sabonete para o rosto e você que está usando percebe a sua pele muito mais fininha, muito mais lisinha. E o ácido glicólico? Para que que serve o ácido glicólico? Ele também promove a renovação celular e ele faz isso por meio dessa esfoliação que eu acabei de falar e descamação da pele. Estimula a produção de colágeno e deixa a pele mais resistente e mais elástica. E os peptídeos? Os peptídeos são moléculas formadas pela ligação de dois ou mais aminoácidos. Mas pessoal, isso aí não faz muito sentido para nós que somos leigas e usamos o produto, né? Então eu pesquisei mais um pouquinho e descobri que ele funciona como um alerta para a nossa pele e avisa que a pele está perdendo colágeno e faz automaticamente a promoção e promove a produção de elastina e estimula o colágeno da nossa pele. Então é isso que os peptídeos fazem e eles têm o poder de entrar numa camada mais profunda da pele. Algumas pessoas utilizam esse ácido no rosto. Porém, eu não vou recomendar porque eu estou utilizando não somente na minha mão, nas minhas mãos, como nos meus braços. E eu percebi que deu algumas pequenas espinhazinhas. E eu acredito que é porque ele é muito emoliente. Acho até mesmo, pessoal, que ele é para aquelas pessoas que possuem pele seca. Elas vão gostar muito mais desse produto do que nós que temos uma pele oleosa. Mas tem um detalhe, né? A pele do nosso corpo, ela é sempre mais seca do que a pele do nosso rosto. Demora um pouquinho para secar. Fica com esse filmezinho aqui, grudentinho, colentinho. Mas como eu quero tratar a pele das minhas mãos por causa dessas manchinhas aqui, olha, que eu não gosto de jeito nenhum. Eu estou passando aqui já aproximadamente uma semana. Já vou avisando para vocês que é muito pouco tempo para a gente ver o resultado. Acredito mesmo que um resultado efetivo seja quando o produto desse tubinho acabar. E aí a gente vai comprar outro e continuar utilizando. E evitando sol e passando muito protetor solar. Então, esse produto aqui, olha, já tem muitos anos que ele faz parte do catálogo da Avon. E ele vem para promover essa super hidratação nas nossas mãos. E essa uniformização de manchas e de textura da nossa pele. É falado aqui que ajuda a reduzir sete tipos de imperfeições da pele. Ele foi criado com uma tecnologia DSX-7. Que ajuda a inibir a produção excessiva de melanina e auxilia na renovação celular. E é por isso que ele faz uma transformação aí nas nossas mãos. E eu espero que possa minimizar e suavizar todas as manchinhas que eu tenho nas minhas mãos e nos meus braços. Então, pessoal, se vocês que estão aí do outro lado já utilizaram esse creme. E se estão utilizando, podem deixar um comentário. Falem para mim se foi efetivo o uso dele na pele de vocês ou não. Se fez alguma diferença. Que isso vai ajudar outras mulheres a comprar o produto ou não. Ele contém 50 gramas. Ele era maior. Ele possuía 75 gramas. Ele diminuiu para 50. É isso que a Avon tem feito com os produtos dela. Depois que a Natura comprou. Ela aumentou o preço e reduziu o tamanho dos produtos. Os produtos, como vocês sabem, da Renew. Eles são de muito boa qualidade. E por si só, essa marca já fala quem ela é. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que eu possa ter contribuído em alguma coisa. Lembrando que pessoas de pele secas vão gostar muito mais. Por hoje é só. Vejo vocês no próximo vídeo. Tenham um final de semana muito abençoado. Com as bênçãos de Deus. Bye, bye! E aí E aí Obrigado.